Programa Ricardo Holandine.net Oferecimento SafeWeb, segurança da informação Exatron, produtos inteligentes Finger móveis planejados O design europeu com a precisão alemã E Restaurante Prins Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado E Publivar On Alô amigos, estamos começando mais um programa Ricardo Holandine.net A nossa convidada de hoje é a doutora Eliane Gulco Que é cirurgia dentista Doutora, eu gostaria de esclarecer pra mim E pra quem nos assiste As diferenças entre as próteses fixas, móveis O que é ponte, o que é dentadura E todas essas tecnologias novas aí Que no meu tempo de guri não tinham Hoje nós temos aí tecnologia do século Eu acho que pode dizer do século 23 Já que já está muito avançada a tecnologia Que os dentistas, cirurgiões dentistas estão utilizando Verdade Houve uma grande mudança na parte tecnológica Com o advento, primeiro do clareamento, Orlandine E depois com o advento do surgimento dos implantes Na odontologia só se comentava a parte adesiva e etc Eu trouxe alguns casos pra gente apresentar Vou pedir pro André centenar aí E podia colocar pra ver, né Fica bem interessante, mais fácil O que é isso aí? Olha lá Isso aí é aquela famosa Em cima, vamos pra cima Dentes de cima Ponte móvel A pessoa não tinha dentes ali atrás É um acrílico e dentes de acrílico Imitando dentes normais Embaixo, atrás, a mesma coisa Repara que onde tem o metalzinho Na tela, no lado esquerdo em cima Aquele dente é um canino Exatamente, é um canino E nesse local está faltando ao lado O incisivo lateral Que no outro lado lá Se colocar aquela bolinha Tem Isso aí é o canino Isso aí Perfeito E do lado desse Mais pro meio Tem Esse É o incisivo lateral Do outro lado Esse incisivo lateral não existe Não tem Então fica uma coisa Muito, muito estranha Muito estranha, né Parece um negócio que ele tem só três dentes ali atrás E o que se faz? A gente transforma este canino Pode trocar e depois a gente volta pra essa Olha só É a mesma pessoa No incisivo, a mesma boca No incisivo lateral Então E aquele que já existia do outro lado Tem a bolinha aí que eu gostei Nos tempos de aula Sempre usava essa bolinha Põe isso pra baixo um pouquinho Aí Então Agora temos os dois incisivos centrais da frente Mais os laterais do lado E dois caninos Ou seja Nós estamos com a boca completa Dentes mais compridos Dentes sem aparecer grampos Volta pra imagem anterior se possível Olha só Olha a diferença Mas a diferença é enorme E na autoestima ainda maior A diferença Exato E ainda Olha lá atrás agora Lá atrás Uma ponte móvel Aparecendo acrílico Embaixo Reparem Volta pra seguinte Olha só Dentes mais compridos Mais Naturais, né Vai adiante Vai adiante Mais um slide Olha, é interessante que isso aí Não é montagem nenhuma Isso aí é a vida real Tá de um jeito E se faz É uma nova boca E são casos do meu dia a dia É isso que a gente pega muito Quando a gente trabalha com prótese Prótese sobre implantes Esse caso Esse caso Prótese sobre implantes Que é o que eu queria mostrar agora Atrás Em vez de As pontes móveis Tirar e botar Hoje tem implantes Ou seja Uma prótese Quase Dente a dente Quase Pode rodar a próxima aí Olha aí Essa é a primeira inicial Olha lá atrás Dentes desgastados da ponte Vai mais um adiante Vai mais um adiante Ó Mesma pessoa Agora Mesma pessoa Mesmo caso anterior Só com os lábios aparecendo Antes com afastamento Tá Então Dentes naturais Fixos Apenas Mudou A situação Dessa pessoa Do dia Pra noite Volta uma A pessoa Usando uma ponte móvel Com próteses Fraturadas Ali fixas Mas fraturadas Faltando incisivo lateral O que se fez nesse caso A primeira coisa A primeira coisa A gente clareou Os dentes De baixo Pra chegar numa cor De trabalho Tá E aí Pode mudar o slide Novamente Nós A partir dessa cor Que a gente conseguiu A gente foi Pra esse caso De colocação De implantes Colocação De coroas Sobre Esses implantes As coroas As pessoas Sempre imaginam Que é dente a dente Não é dente a dente Às vezes Pode ir adiante Pode passar Pode passar Olha esse caso Que interessante Esse é um caso Típico de bruxismo Ele já tinha Lá atrás Embaixo Próteses Ele já tinha Lá embaixo Implantes Mas a mordida Estava desgastada Pelo bruxismo E pela Má altura Que os dentes Tomaram Tu vai gastando Os dentes Com bruxismo Naturalmente Ou seja Não é com broca O paciente A pessoa Gasta seus dentes Olha ali embaixo Tudo gasto Em cima Os dois da frente São próteses Teve que Por alguma razão Antigamente Botar próteses Dentes Com uma cor amarelada Pesada Vai mais um adiante Olha a mesma pessoa Olha só Olha que beleza Volta Volta um Olha a diferença 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 de forma A forma que tu desce ali E o clarear Ficou E o comprimento Vai mais uma pra frente Olha embaixo Vamos ver embaixo Por exemplo Olha a diferença de comprimento Desses dentes Embaixo foram feitos com resina Na frente E em cima com porcelana Então esse paciente Na verdade Ele vai agora Não mais Volta uma Desgastar Os dentes dele Que nem ele está fazendo Nesse momento E levantei também A altura da mordida Lá atrás Simplesmente Passa pra frente De novo Olha aí Simplesmente Trocando As coroas Sobre implantes Que já existiam Orlandine Já existiam implantes Lá atrás Eu substituí Por coroas Mais altas Pra dar altura Pra gente poder fazer Esse trabalho todo Repara que a cor mudou Vai mais um Vai mais um Olha ele sorrindo Olha a diferença Esse paciente sorrindo É uma dentadura Muda o rosto da pessoa E a autoestima da pessoa Fica muito legal Tu falasse uma coisa Interessantíssima agora Muda o rosto Quando eu falo Em aumentar A altura Desses dentes E fazê-los mais compridos Mais altos O que que acontece Acontece o seguinte Esses dentes São a sustentação Do rosto E a medida que nós Aumentamos Essa Parte do rosto Aqui Esse terço Ele fica mais jovem Estica Não fica uma coisa Murcha Ele aumenta Ele encumprida Teu rosto Como tu eras Quando jovem Com 20 anos Com 30 anos Se nós olharmos Aquela foto Tu vai ver que é uma boca Jovem Olha só É uma boca jovem Eu vou pedir para o André Voltar Pula dois para trás André Volta um primeiro E mais um Exatamente Olha o que era Agora pula dois Para frente E olha o que ficou Esse já tratado Mas como é que ficou a boca dele Mais um para frente André Olha aí Então dá uma diferença fantástica Eu não vou tirar as rugas dessa pessoa Eu não vou tirar a idade dessa pessoa Eu vou simplesmente dar um ar Um ar Mais jovem No sentido de Segurar A maxila e a mandíbula De maneira diferente Com os dentes Mais compridos Mais naturais De como eles eram antigamente Esse é um caso Típico de bruxismo Que fizemos clareamento Nos dentes naturais Embaixo Certo E a partir da cor De novo A partir da cor Que a gente consegue Nos dentes naturais A gente parte para Os implantes A gente parte para As próteses Trocas de próteses Trocas de coroas Sobre implantes Enfim Tudo que podia ser feito Nesse caso se fez O interessante Aliane É o seguinte Que tu vai Num cirurgião dentista No teu caso Lá que tu é especialista Nessa área E tu vai Com uma situação Com baixa autoestima Com o rosto Meio ruim Meio Aquele jeito Que tu fala assim E tu Olha Com plasticidade A pessoa Tu Ajusta Não só os dentes Tu não arruma Só os dentes Tu arruma Tudo o que gera No final Aquela autoestima Mas tu muda O rosto da pessoa É impressionante E olha que é só Através dos dentes Eu não estou falando Em botox Eu não estou falando Em cirurgia plástica Nada Nada É somente mudança De posição De forma De cor E de mordida Que é fundamental Que faz a diferença Pois é E daqui a pouco Tu passa tanto tempo Sofrendo Não sabendo Que pode fazer isso aí Que vai mudar O teu rosto E vai deixar mais jovem E hoje em dia O que está ocorrendo Está ocorrendo o seguinte As pessoas perdem Um dente E imediatamente Colocam implantes Não é aquele sofrimento Que as pessoas Chegaram naquela foto De dentes perdidos Dentes desgastados Ter que de noite Tirar a prótese Limpar Escovar Depois de namorar Ter que ir lá Aquela famosa cena Dos nossos avós Botar a dentadura No copinho Isso existe mais Tu sabe Eu era guri Nós tínhamos um empregado Nosso que trabalhava Já está falecido Mas era uma grande figura A gente adorava O seu Nicolau Era uma figura fantástica E ele não tinha Nenhum dente Sim Ele tirava As duas É chapa As duas chapas Lavava com sabão E escova E deixava de molho Mas deixa eu te dizer Uma coisa Holandinha Até hoje Existem Sim Pessoas usando Prótese total Existe É que essa que tira E deixa de molho É essa que não se deixa de molho A pessoa dorme com ela Ninguém me deixa de molho Tá Então esse tempo já era Muito tempo Então o que ocorre hoje A pessoa por N razões Razões de saúde Razões Algumas por medo Alguma porque acha Que essa prótese É confortável o suficiente Quer continuar com dentadura Então o que que se faz Pra esta dentadura Primeiro Dentes importados Por exemplo Dentes naturais Essa boca que tu viste agora Eram dentes naturais Quando ele estava sorrindo Dentes naturais Ninguém dizia ali Que tem uma prótese É ou não é? Não dá pra ver nada Não dá pra ver Então na dentadura A gente pode sim Fazer a mesma coisa Eu vou te trazer casos De dentaduras naturais Que ninguém diz Que a pessoa está com prótese E a segunda opção É substituir Não a dentadura Mas o caso De ter que tirar E botar a prótese Por próteses fixas O que são próteses fixas Depois mais adiante Eu vou te mostrar Um caso de dentadura Bem natural Tá? Bom, Eliane Hoje Não precisa mais sofrer Não Temos tecnologia Tem tudo aí Isso aí Pra tratar bem A sua vida Fica melhor E O simples ir Num profissional Que entende da coisa Que através dos dentes Muda e te deixa Mais jovem Com o rosto Diferente Deixa eu te mostrar Um caso A diferença Vai adiante Mais um casinho Aí por favor Vai adiante Olha só esse caso aqui Esse caso É o famoso Entre aspas Trilho Os dentes foram Pra frente Repara a gengiva Completamente Inflamada O que que se fez Nesse caso Não tinha mais Osso Segurando Os dentes De cima Pra não ser chato Eu não trouxe A foto Desse caso A radiografia Mas numa próxima Eu vou trazer sim Pra vocês verem Então Agora dá uma olhada Tira esta E ó Ele está com uma dentadura E com afastador E com afastador E repara a naturalidade Dessa dentadura Esta dentadura em cima É uma dentadura Provisória Porém já com dentes De altíssima qualidade Sendo o provável Matar eles Matar eles Para ficar saudáveis Pra um trabalho fixo Fixo Com cinco implantes Com cinco implantes Olha só Cinco implantes Fez com que Ele tivesse Uma situação Extremamente Estável Confortável Sentindo A palata O céu da boca A dentadura A dentadura Faz com que Não sinta o céu da boca Os implantes Fixos Faz com que Sinta O céu da boca O que é importante Para o paladar Exatamente Doutor Eliane Eu agradeço Mais uma vez A sua participação Aqui No nosso programa Ricardo Orlandini.net Obrigada Foi um prazer Estar aqui também Para ser uma referência Em segurança Da informação É preciso ter Qualidade nos serviços E credibilidade No desenvolvimento De sistemas seguros E imuniza fraudes Reputação Que a SafeWeb Vem construindo Há 20 anos Por isso Hoje é uma Autoridade certificadora E a autoridade De carimbo do tempo E está presente Em todas as regiões Do Brasil Proporcionando Atendimento de qualidade Um dos principais Valores da empresa As soluções Que oferecemos Para a empresa Em instituições São Certificação digital Carimbo de tempo Certificado de atributo Emissão de documentos Fiscais e eletrônicos Portal de assinatura digital E administração Sem papel O resultado disso Pode ser visto Nos números Que somamos Ao longo do tempo Para oferecer Um atendimento Diferenciado Aos clientes É preciso Uma estrutura moderna Assim É a sede Da SafeWeb Uma estrutura Completa Com centro De treinamento Para capacitação De parceiros E clientes Suporte técnico Qualificado 24 horas por dia 7 dias por semana Data center Com elevados padrões De segurança E disponibilidade E claro Um setor De desenvolvimento De tecnologia Da informação Composto por profissionais Certificados A SafeWeb É uma empresa Com responsabilidade social Isso se reflete Na captação Da água da chuva Para reaproveitamento Nas faces envidraçadas Do prédio Que promovem Conforto térmico Com redução Nos consumos De energia E na eliminação Da utilização De papel Nos processos internos Se estende Para as soluções Que oferecemos Aos nossos clientes E alcança também A sociedade gaúcha Através da Eco-barreira Do arroio dilúvio Em Porto Alegre Projeto de retirada De resíduos sólidos Idealizado e financiado Pela SafeWeb Que tira da natureza Cerca de uma tonelada De lixo flutuante Por semana E como falar Do futuro E da sociedade Sem pensar Nas crianças E na educação Pensando nisso A SafeWeb Se credenciou No programa Escola Melhor Do governo Do estado Do Rio Grande do Sul E se tornou Parceira Da escola São Francisco de Assis Fornecendo computadores E acesso à internet Para a formação Dos alunos E promovendo A inclusão social Essa é a SafeWeb Uma empresa inovadora Focada em oferecer As soluções mais modernas E de qualidade Para garantir A segurança Da informação Alô amigos Está conosco A doutora Roxane Ponzi Nós vamos falar Sobre trânsito Infrações de trânsito Como é que funciona Quais são os nossos direitos E deveres Nessa questão da relação Entre as pessoas Entre a sociedade Quem está dirigindo Um veículo automotor Quem está de bicicleta Quem é pedestre Eu gostaria de abordar Principalmente os jovens Que andam distraídos Entram na faixa de segurança E pum Passam o carro em cima Porque está fechado O sinal por pedestre Que é outra coisa Que muita gente Em Porto Alegre Que acha que tem faixa de segurança Pode passar em cima Não Olhar primeiro E segundo Se ela está sinalizada Tem que obedecer a sinalização Está vermelho Para Eu só não vi ainda Nenhum azulzinho Multar a pedestre Mas eu acho que devia ser Como é em outros lugares do mundo Se multa a pedestre O ano passado Teve o advento De uma resolução Que começou a disciplinar A questão da multa Para pedestre Mas eu já adianto Minha opinião bem crítica Que vai ser muito improvável Que isso aconteça Infelizmente Tem as leis que pegam E as leis que não pegam E não que o pedestre Não tenha que ter O seu comprometimento Com o trânsito Porque ele faz parte Do trânsito em geral Mas porque O valor da multa É muito pequeno Muito insignificante E todo o processo Para se aplicar Uma penalidade Não é só mandar Uma notificação Vai se gastar muito mais Vai se gastar muito mais E outra Tem que oferecer A oportunidade de defesa Ou seja É para inglês ver Infelizmente Aqui no Brasil O pedestre A responsabilidade do pedestre Não é tratada Como ela deveria E sobre o O celular O celular Que na minha opinião É um dos Dos piores adventos Para o trânsito Foi a vinda do celular Combinado com direção Por quê? Porque ele Eu entendo Que ele é muito mais Prejudicial A atenção Do que uma embriaguez E de que um excesso De velocidade Tem estatísticas Que eu vi Há uns anos atrás Que chega a baixar 80% Da percepção Se tu está No celular Falando No celular No ouvido Tu perde 80% Da percepção Da visão Periférica E da visão Focal Que tu tem Ao dirigir um veículo Tu está dirigindo um veículo Se tu está Prestando atenção Tu vê o veículo Que está na frente E um raio assim E mais Uma abertura Mas tu tem toda uma visão Periférica As pessoas entendem Que se tu está Prestando atenção Tem alguém Andando na calçada Aqui A tua direita Ou a tua esquerda Tu percebe Mesmo não estando Olhando para a pessoa Se tu estiver Prestando atenção Teve Uma modificação Legislativa Em 1º de novembro De 2016 Que Trouxe Mais duas figuras Para essa questão Da infração Que envolve o celular Antes nós tínhamos Uma infração média Que era ridícula O valor é muito pequeno Para quem falasse No celular Ou estivesse com um fone Que também era proibido O fone Qualquer fone Um viva voz Que tivesse um fone Obstruindo O cara que está escutando música Pode tomar um Dessa forma não poderia Então o que aconteceu Houve uma valoração Desta conduta Passando de média Para gravíssima Ou seja Hoje uma multa Por segurar Ou manusear O equipamento Ou seja O whatsapp Por exemplo Manusear Ou ficar segurando Está com ele na mão Pode não estar falando Está com ele na mão Você vai tomar uma multa Lá de quase 300 reais Uma multa gravíssima Tem 7 pontos Basta 3 no ano Para você perder a carteira Claro que tem aquelas Aquelas irregularidades Que a lei Que a lei traz E ser mal feita Que infelizmente Nosso legislador Às vezes ele é meio apressado E acaba esquecendo De arrumar o todo Hoje eu digo Se você passar por algum lugar Estiver falando Estiver manuseando o celular Põe ele no ouvido Porque a sua multa Vai ser menor Se você estiver com ele no ouvido É menos do que na mão Sim, porque falando O celular é uma multa média Mas segurando Ou manuseando É uma multa É o whatsapp Que é A multa do whatsapp A multa do whatsapp E eu te digo É muito perigoso Não acho que foi suficiente Aumentar por uma pena gravíssima Acho que não foi suficiente Talvez nós tenhamos que ter Uma penalidade automática De suspensão Para quem está Mexendo no celular Essa é a única Mexendo e não falando Não, qualquer opção Qualquer situação A verdade é que o celular Tem que ficar dentro da bolsa Dentro do porta-luva No porta-mala Tem que ficar em algum lugar longe Nós vivíamos sem celular Não precisa atender na hora Assim, ninguém Exato Doutor, assim Para encerrar Essa questão do celular Viva a voz no carro Tem veículos que tem Vem de fábrica Viva a voz Tá E tem Próprios celulares Que tem viva a voz Viva a voz pode? É uma questão bem controversa Eu entendo que pode Tá Porque é a mesma coisa Que você está falando Dentro do veículo Com qualquer outro Passageiro lá dentro A fiscalização É praticamente impossível Né Você pode estar cantando Você pode estar cantando Estou cantando Ou seja O viva a voz Por si só Não gera penalidade É muito improvável Que um agente de trânsito Vale multar Já ouvi declarações De autoridades Dizendo que iriam multar Mas não é o que a gente vê Na prática De qualquer forma A sugestão é não fale Falar no celular Pode tirar a atenção Suficiente Para evitar um acidente de trânsito Então Um acidente pode ser Uma fração de segundos Ali que tu tem que parar o carro Para não bater Você pode estar com as mãos Olhando Mas você está com a cabeça Em outro lugar É muito perigoso Doutora Roxane Ponzi Muito obrigado Pela sua participação Aqui no nosso programa Muito obrigado A milanesa Recheado Grelhado Ou com mole de nata O filé você escolhe E a mostarda Continua muito forte Restaurante Prince Dom Pedro II 1469 Teleentrega 99961 3795 Oi Sou Jean Carlos Santos Diretor e presidente Da Datacentrics Somos uma empresa De Cloud Computing Especializado Em servidor corporativo Na nuvem Nosso telefone É 51 30210300 E nosso site www.datacentrics.com.br É um prazer atendê-lo Será um prazer Atender os novos amigos E clientes E atendê-lo giving Um vs. 1980 Pre Vorsumo Ou 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 Legenda Adriana Zanotto